Vamos à notícia? Depois de quatro meses da partida repentina de Marília Mendonça e outras quatro pessoas em um acidente aéreo, a mãe da cantora, Ruth Moreira, contou ao jornalista Léo Dias que guarda a roupa usada pela filha, no dia 5 de novembro, além do celular da cantora. Ela abriu pela primeira vez o quarto da Marília e mostrou que o local estava da mesma maneira que ela deixou ao sair de casa horas antes do trágico acidente de avião, que fez a rainha da sofrência perder sua vida, em Caratinga, Minas Gerais. No aparelho foram encontrados fotos e vídeos feitos por Marília, ainda dentro do avião, incluindo uma foto toda preta, tirada exatamente no momento da queda da aeronave, às 15 horas e 17 minutos, e também um áudio exclusivo no dia do acidente enviado para Maraísa, onde Marília perguntou para a amiga o que ela estava fazendo acordada, e Maraísa disse que a amava muito e que era para ela não esquecer disso. E Marília respondeu em áudio, será que vou morrer? E em seguida escreveu que estava com medo, emocionando os fãs. É impossível não chorar. Confira o áudio. Agora me diga uma coisa, na sua opinião, a Marília estava sentindo que iria morrer, por isso mandou áudio para Maraísa? Comente aqui embaixo. Para ficar por dentro das notícias, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.